Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Henrique Souza, sejam bem-vindos ao meu canal... Como vocês dizem pelo título, né? Ou assim, eu coloquei no título assim, né? Que eu tinha recriado, né? Eu realmente recriei o penteado da Nadia Fox na ValkenLife Que eu acho que vocês já estão vendo, né? Tá uma comparaçãozinha assim, mas eu sei que tá igual, tá? Aí só que eu fiz esse vídeo, que vocês sabem que eu tô com um quadro aqui no canal Que eu tô recriando os penteados dos jogos, já recriei do ValkenLife e do InMovie aqui no YouTube E dessa vez eu recriei lá pro IGTV do Instagram, porque foi rápido, o da Nadia Fox Se eu toco nesse vídeo e saí, já vai ter saído também lá no Instagram Então eu vou deixar aqui um link na descrição e no primeiro comentário fixado Pra vocês lá acompanharem lá no meu Instagram, como foi que eu transformei aqui o meu cabelo de trança No cabelo igual o cabelo da Nadia Fox, então eu fiz o penteado dela Mas que hoje só foi mesmo pra mostrar aqui o resultado Mas só que, quem? Não só vai ser esse aqui o vídeo, vai ter no... Eu vou analisar a novidade do AvalkenLife, porque eu vi que também tem muita novidade no AvalkenLife E eu gosto de ter a ver, né? É então, antes o vídeo começar, eu peço pra vocês me sigam no meu Instagram, que é No meu Twitter, e também no meu TikTok, que é Porque todos os links das minhas redes sociais estão aqui na descrição, junto com o meu e-mail de contato Então, vamos começar Já vamos começar aqui na loja, né? Eu tô vendo, a primeira coisa que eu reparei com o Noitreano com o InovaValkenLife Foi que o símbolo do Zavacão mudou Então é uma coisa mais bonita aqui, ó, na loja de avacões, ó Eu achei mais bonita E aí, comentem aí se vocês preferem... Eita, que lindo! Outros demoníacos mortais, mas não vou comprar não Comentem aqui embaixo se vocês preferiam a logo antiga ou essa logo nova Eu acho que eu prefiro essa nova, essa logo nova, né? É, eu acho que eu prefiro Vamos começar a ver aqui, primeiras novidades Olha, de cabelo, cabelo novo Cadê esse cabelo? Eu acho que dá ser louca cabelo Então eu vou gostar A M Low Eu acho que eu já tinha visto alguém usando esse cabelo Ou ouvindo Instagram em algum lugar Mas eu vi esse cabelo novo E é muito bonito, porque os cabelos agora na ValkenLife A ValkenLife tá caprichando mesmo Na textura, no detalhe Tá muito, assim, realístico Não tá um cabelo, assim, mais animaçãozinha Tá um cabelo realístico mesmo, entendeu? Agora, cadê o outro? A Miranda Olha essa, olha a textura dele Muito bonita Colocando o Baby Ray Fica mais bonita ainda, ó Muito bonito, muito grande Com uma textura muito bonita Sei lá, eles estão diferentes agora, entendeu? Olha essa Reba Muito bonitinho também Mas eu acho que eu prefiro o anterior Como é o nome do anterior? Eu prefiro a Miranda E eu prefiro o outro também Mas eu gostei também desse Cadê o outro? A Tami Eu acho que esses eu já vi, não? Eu não sei se eu já vi Não, essa asa Eu não me lembro de ter visto, não, ó Asa Country Combinou com o negócio do meu cabelo Olha, tem bolsa de lado Nova Bolsa Sela Que linda, muito bonita Eu acho que aqui em Nova ValkenLife Não tem, assim, muita bolsa Assim de lado, não Só se eu estiver doido, né? Mas eu acho que não tem, não Só tem mais bolsa Ou de mão Ou mochila de costa Bolsa assim bonitinha Assim de lado Não tem muito, não E hoje eu já percebi isso Olha, tem bota de alô Galera de cowboy, né? Bota dança caipira Muito bonitinha também Tem essas calças Se eu não me engano Não é essa calça, não Mas alguns itens Desses assim Country Um negócio assim cowboy Eu já vi Porque eu fiz um vídeo aqui no canal Participando de concurso de moda E o concurso de moda Era de alguma coisa assim Country Do usa E se eu não me engano Eu já vi algum desses itens Ah, eu pensava que esse chapéu era aqui Mas chapéu de mão, ó Tem blusa nova Esse moletom assim novo Essa jaqueta, no caso, né? Tem essas calças aqui Vestido bonito Nebulosa Eu já falei pra vacnave Não é pra estar usando o nome das minhas coisas, não O meu nome nas roupas, não Porque é cabelo É roupa É jogo É tudo Mas que vestido bonitinho, ó Muito bonito Uma coisa muito precisa da Disney, né? Não ficou? Com esse colar que eu tô Agora só ficou assim um pouco estranho com esse colar Porque ele assim É um xizinho aqui no pescoço, né? E colocou o colar Meio que tampou, né? Mas ficou bonito do mesmo jeito Não vou comprar porque eu tô sem dinheiro, né? Agora esse cabelo eu ganhei, ó Vestida adora De trança também E eu ganhei de alguém Muito obrigado por quem me deu esse cabelo, ó Eu não ia comprar não Porque eu tô sem dinheiro Mas se eu tivesse dinheiro Com certeza eu ia comprar Agora esse daqui é uma coisa assim A Chandelier Ah, muito bonitinho também Ó aqui, ó A Vaqueline tá caprichando muito nas texturas Em cabelo novo aqui Uma coisa que eu acho que a Vaqueline tá investindo muito É em cabelo novo aqui Porque é textura diferente É cor diferente Cabelo diferente E esse aqui é a Mab Ah, bonito também Uma coisa mais Dormir 9, né? Dormir 10 E esse é a Paula aqui Eu só queria que tivesse cor diferente Mas essa aqui A raiz dele tá muito bonita Desse cabelo E não é da Celuca, não É da Iléa Será que a Iléa tá se tornando também Uma das minhas marcas preferidas De cabelo aqui também? Tem esse, ó A Renata Que lindo Muito obrigada, Vaqueline Eu sei que você tá inspirando Foi só eu colocar a trança Que a Vaqueline tá trazendo Um monte de cabelo de trança também Obrigado pela homenagem Eu aceito agora os cabelos Tão lindos de graça Muito bonito também Esse Assage E esse também Esse tem um que é parecido, né? Meu Deus, é muito grandão Muito bonito, viu? É porque tá pra metade do rosto, né? Ah, tem boca de vaca, ó Batom mugido Não, batom não gostei muito Não, foi essa calça aqui Que eu vi no concurso de moda, ó Essa calça Eu vi esse chapéu também Se eu não me engano Essas pinturas, se eu não me engano Eu já vi, ó Tem iluminador agora? Epa, mas peraí Eu tô parecendo um Uma farinha de trigo Ih, não tem mais Assim de tom de pele diferente, não Esse contorno assim de luz, não Parece que não tem, não, ó Ou será que Se eu ajustar Ele fica assim Normal E tem esse cabelo também, ó O gema Mas assim, eu fiquei meio assim Por causa do Da iluminação Do iluminador Será que vai vir novo Chão de pele? Ou veio e eu não vi? Ou tem como ajustar? Comenta aqui embaixo Vocês que sabem de tudo Que eu também sei de tudo Mas isso eu sei não Olha a bolsa nova Tá vindo muito bolsa aqui Como eu falei Tem mais bolsa assim De mão, né? Assim, de lado Não tem muito não E veio uma de lado Que foi aquela que eu vi no começo Parece que também veio um apartamento novo Fazenda no coração do Zeu A fazenda no coração do Zeu É um lugar de paz, tradição e charme no campo Essa propriedade clássica Possui dois andares Uma piscina ampla E uma vista para água Convide seus amigos E aproveitem a vida Campestre junto Ai, eu queria essa casa Mas eu tô sem dinheiro Eu só queria que tivesse a opção Aqui no Vaclav Agora de entrar na casa Sem ter comprado Só pra ver Mas essa casa Eu sei que é muito bonita Espero que tenha Que dê pra ir pra esse lago Na frente Mas eu acho que dê E ela é muito grande E ela até que é barata, né? O ônibus é mais caro Do que esse E eu acho que essa fazenda É maior do que o ônibus Eu quero, viu? Pet que não veio não, né? Só tem pet que na promoção Dinossauro Então pet que animação não quer não Só quer saber de roupa E apartamento mesmo Então, gente, esse vídeo Espero que você gostou Se gostou Se gostou de se gostei Compartilhe com seus amigos Que ainda não viram Essas novidades no Vaclav Inscreva no canal Se você é novo Assista o nosso canal Se você é ajudado Vão me seguir no meu Instagram No meu Twitter E no meu TikTok Que tá aqui na descrição Comente qual foi a novidade Que você mais gostou Comente sobre aquele iluminador Sobre o contorno de iluminador novo Se vem pra novos tons de pele Se já viu Se ainda vai vir Ou se eu posso comprar E se eu ajustar ali Naquelas configuraçãozinhas Se eu ajustar no guarda-roupa Fica adapto já Mas eu acho que não Eu acho que vai ter que Ou vai chegar mais, né? Aí não sei Vocês comentam aqui embaixo Talvez foi o vídeo Se você gostou Não esqueça de ir lá No meu Instagram Que sai o vídeo Transformando meu cabelo No cabelo Na nada E a Fox também Então um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau